Lorde Cale sua boca, não está jogando muito, está jogando mínimo. Carrega esses três lixos. Lorde, porra. Vamos pular, vamos pular. Lorde, minhazinha, Lorde, minhazinha, bora, Michael Scofield. Vem, Lorde, Michael Scofield. Oh, caramba, tá daqui! Que porra! Eu que não queria ser filho do Michael Scofield, meu parceiro. Ah, porra. Não, que isso? Eu vou esperar muito para entrar, velho. Nós estamos com menos um ainda. Nós estamos com menos um no nosso atestas. Oh, caralho! Sai daqui! O cara tá puto, velho. O cara tá em choque. Depois vai reclamar. Ai, amigo, é um tóxico. Porra, Michael Scofield aqui gritando porra. Caralho, Michael Scofield. E aí? E aí?